Comemoramos em 2022 o Bicentenário de Nossa Nação, sintetizado como tal a partir do evento de 7 de setembro de 1822, o Grito do Ipiranga. O episódio de dependência do Brasil, contudo, estendeu-se em conflitos ao longo de nossa costa até novembro de 1823 e a Marinha fez-se não apenas presente, como teve a ação decisiva para a consolidação desse processo, assegurando a unidade territorial. O mar e os rios revelaram nossas terras, além do Tratado de Tordesilhas ao mapa da história e por eles a história foi e continua sendo escrita. Com mais de 7 mil quilômetros de extensão costeira, o mar é nossa vocação inata. A esquadra brasileira nasceu quase que junto de nosso país e comemora também, portanto, seus 200 anos. E como matriz do poder naval, seu aprestamento é a garantia da soberania nacional e da prosperidade como norte. Celebrar o bicentenário de nossa esquadra é não só memorar o marco inicial desta singladura na história, o achiamento do pavilhão nacional a bordo de nosso primeiro capitânia, a Nau Pedro I, em 10 de novembro de 1802, mas também, pelo viés do mar, refletir sobre a constituição e o desenvolvimento da identidade Brasil. Suas histórias, afinal, se conversam, misturam e navegam lado a lado. Sendo assim, é motivo de grande orgulho para a Marinha do Brasil lançar por sua editora Letras Marítimas o livro Esquadra 200 Anos, Livro de Quartos, 1822-2022. Certeza de uma boa leitura para todos. Vamos falar sobre o nosso livro Esquadra 200 Anos. A concepção da obra vincula-se à experiência exitosa que foi o livro Marinha do Brasil, e uma síntese histórica. Reunimos, basicamente, o mesmo time de autores, civis e militares, os quais, para nossa satisfação, atenderam ao convite e se voluntariaram com entusiasmo para o empreendimento. Nesse time, inclui-se, obviamente, o vice-almerante Matias, com a sua equipe da DPHDM, na condução da pesquisa e no design editorial. Foi na DPHDM que nasceu a concepção de fazê-lo, inspirado nos livros ou cadernos de quartos, que funcionam como um diário nos navios, onde os oficiais de serviço registram o dia-a-dia da embarcação. Também se buscou seguir a estética dos livros da época da formação da Esquadra. Assim, as possibilidades de impressão do século XIX estão representadas no tom sépia das margens e no uso da tipografia e de adornos característicos das publicações daquela época. Ao apresentar a obra nesse formato, buscou-se, com certa liberdade, aproximar o relato histórico da Esquadra à lida de área no mar. Convido-os a navegar pela trajetória da nossa Esquadra, que tem entre os seus antecedentes um evento marcante e inédito na história, a migração de um Estado europeu para uma colônia no continente americano. Evento que teve profundos reflexos para ambos os países e constituiu um logro para as pretensões napoleônicas no cenário europeu. Foi o único que me enganou, registraria Napoleão Bonaparte sobre o príncipe regente Dom João em suas memórias escritas no exílio. Com os capitães de fragata Loureiro e Lopes, serão abordados os antecedentes da época colonial, a transmigração da família real ao Brasil e a guerra da independência, que sinaliza o nascimento da Esquadra Imperial e o seu batismo de fogo. Passando a manobra para a capitão de Mariguerra Edina e a professora Jéssica, transitaremos pela atuação da Marinha na consolidação do Estado brasileiro, envolvendo a guerra cisplatina e as revoltas regenciais. Em seguida, o capitão de Mariguerra Alves de Almeida e a professora Jéssica abordam os conflitos no Prata e o salto tecnológico basicamente decorrente do advento do vapor e da couraça. Com os capitães de Mariguerra Alves de Almeida e Paulo Castro e o professor doutor Ricardo Cabral, veremos as participações nas duas guerras mundiais. Entremeando a narrativa, com os CMGs William e Pedro, excursionaremos sobre o papel da Esquadra como instrumento de política externa ao longo destes dois séculos. Junto com o capitão de Mariguerra Paulo Castro e com o capitão de fragata Lopes, abordaremos os exercícios multinacionais e a consolidação das missões anfíbias, submarinas e aeronavais. Por fim, encerraremos com o contra-almirante Barroso, chefe do Estado-Maior, comandem-chefe da Esquadra, apresentando a atual organização da Esquadra. Neste livro, buscamos incutir no leitor não só a valorização dos feitos do passado, mas, principalmente, os ensinamentos que podem ser assimilados. Trazemos imagens inéditas e fatos poucos conhecidos, como a Saga da Corveta Dona Isabel, em 1860, por ocasião de uma viagem de guardas marinhas, em que sua circulação socorreu embarcações sinistradas. Resgatou em Nápoles a princesa Dona Januária, irmã de Dom Pedro II, o seu marido, o príncipe Don Luigi, e filhos em situação de risco devido aos distúrbios decorrentes do processo que levaria à unificação da Península Italiana. Por fim, naufragaria em decorrência de uma tempestade no seu retorno ao Brasil. A história do vapor de guerra paraense, mantido por cerca de um ano nos Estados Unidos, nos idos de 1862, para apoio e proteção aos integrantes da nossa alegação diplomática em Washington durante a Guerra da Secessão Americana. E que a nossa aviação naval se coloca entre os pioneiros em voar na Amazônia ao manter um destacamento aéreo em Tabatinga, em 1932, a fim de fiscalizar a fronteira por ocasião de contenciosos entre países vizinhos. Bem como o fato da participação da esquadra na Grande Guerra teve reflexos positivos na projeção internacional do país, pois o Brasil pôde se fazer representar na Conferência de Versalhes, onde foi bem-sucedido em seus pleitos. Motivado, bastaria a ocupar um papel de relevo na Liga ou Sociedade das Nações. São apenas alguns exemplos. Vamos ouvir algum de nossos autores. O processo de criação da esquadra se dá, evidentemente, no próprio processo de independência brasileira. Em abril de 1921, Dom João VI, rei de Portugal, Brasil e Algarves, volta para Portugal e deixa o seu filho primogênito, Dom Pedro de Alcântara, como príncipe regente do reino do Brasil. O principal artífice do que veio a ser a independência brasileira era o ministro do interior de Dom Pedro de Alcântara, José Bonifácio. E José Bonifácio compreendia a necessidade de uma esquadra forte. Esses navios de guerra, com tripulações bem preparadas, pudessem agir transportando tropas leais a Dom Pedro para as províncias que não atendiam ao chamado de independência. E essas províncias eram com guarnições militares portuguesas muito fortes instaladas nela. Principalmente províncias do norte, do nordeste e do sul. A constituição de uma esquadra brasileira poderia impedir que novos reforços portugueses chegassem ao Brasil. É dentro desse pensamento, principalmente verbalizado por José Bonifácio, que se entende a urgência que esse governo já brasileiro, constituído a partir de 7 de setembro de 1922, teve para a criação de uma esquadra nacional. E essa esquadra nacional tem o seu batismo, não o batismo de fogo, mas a sua criação, o içamento do pavilhão imperial, da bandeira imperial, no navio capitânia dessa esquadra. O navio capitânia anal Dom Pedro I, o antigo anal portuguesa Martim de Freitas, que em 10 de novembro de 1822 recebe o pavilhão imperial e issa o pavilhão imperial. E aí está o nascimento da esquadra brasileira em 10 de novembro de 1822. A criação da esquadra, ela tinha o propósito estratégico de garantir a unidade territorial. Em 1825, Lavaleja liderou um processo de independência da cisplatina do Império do Brasil. E para o estado imperial, seria muito ruim que o estado brasileiro fosse fragmentado, porque isso iria enfraquecer a monarquia. Nesse sentido, a marinha vai ter um papel preponderante no processo durante o confronto. E o primeiro papel da esquadra foi a execução de um bloqueio. O objetivo era impedir a comunicação entre Montevidéu e Buenos Aires, tendo em vista que as províncias unidas do Prata tinham o objetivo de anexar a cisplatina ao seu território. E isso iria impedir que o Brasil tivesse acesso à bacia do Prata, importante comunicação marítima para a integração do território. Durante a guerra da cisplatina, as principais ameaças que nós enfrentamos foi a esquadra argentina, como também a guerra de corso, cujo propósito era atingir o comércio marítimo brasileiro. E, sob comando inicialmente de Rodrigo Lobo e mais tarde de Rodrigo Pinto Guedes, a marinha executou o primeiro bloqueio naval, na parte externa do estuário do Prata, depois o bloqueio fluvial no Rio, Uruguai, como também promoveu a guerra de corso, perseguindo esses corsários até a região da Patagônia, onde, inclusive, Joaquim Marquês de Lisboa vai ter um papel preponderante durante esse processo. Importante destacar que, durante o século XIX, são dois os desafios do Estado brasileiro. Em primeiro lugar, garantir a nossa unidade territorial por meio de ações de política externa, ou seja, defender as fronteiras e garantir a livre navegação da Bacia do Prata. Além disso, era preciso garantir a ordem interna, tendo em vista que diversas revoltas rigenciais eclodiram no nosso território e que poderiam implicar na fragmentação. O Rio Grande do Sul poderia virar numa república, o Grão Pará também, em Salvador. Então, a marinha, num primeiro momento, durante as revoltas rigenciais, durante o período regencial, ela terá o propósito de garantir a ordem. A partir de operações conjuntas entre o Exército e a Marinha, a esquadra foi responsável pelo transporte de tropas, por ações de bloqueio, como ao porto de Recife, durante a Revolta da Praieira, ao porto de Salvador, como na Sabinada, no porto de Belém, entre Belém e a ilha de Marajó, durante a cabanagem. Mas na Guerra dos Farrapos, sob comando de Greenfield, a Marinha teve que, inclusive, promover ações ofensivas, como o combate de Laguna para a destruição da esquadra rebelde. É interessante que, durante esse processo, levando em consideração importantes missões que a Marinha deteve para garantir o fortalecimento do Estado brasileiro, é importante ressaltar que ela também experimentava o seu próprio desafio, ou seja, a Marinha, ela vivia o processo de modernização. Ela foi criada na Era Vela, porém, nesse processo que era tão importante para a Marinha, ela tinha que promover a modernização, ou seja, ela deveria ir da Era Vela para a Era Vapor. E isso implicava em novo adestramento, novos meios flutuantes com essa nova propulsão. Então, durante as revoltas gerenciais, já na Guerra dos Farrapos, nós já vamos utilizar embarcações a vapor, como a Barca Liberal, mas é justamente na Bacia do Prata que a Marinha vai assumir não só um papel militar, mas também um papel de suazório. Com a chegada da Fragata Dom Afonso, primeiro navio da Marinha com propulsão a vapor, nós vamos fazer a passagem de tonelheiro durante a Guerra contra Oribe Rosas. Mais uma vez, Greenfield, comandante da Força Naval, vai promover a seguinte tática, navios a vapor vão rebocar navios a vela. E trazendo o melhor dos mundos, mostrando como a propulsão a vapor daria à Marinha mobilidade, capacidade ofensiva e demonstração de poder perante os nossos inimigos, ao mesmo tempo que o navio a vela, então, ele ganharia maior mobilidade, iria se proteger contra a artilharia terrestre. Então, é muito importante destacar que a Marinha já pensava em como vencer o Paraguai dez anos antes da guerra ser eclodida. É o período que nós, historiadores, denominamos de Pax Armada, entre 1852 a 1864, quando, de fato, o Brasil já está pensando que somente a guerra irá garantir os nossos interesses no prato, os nossos interesses contra o Paraguai, que era a garantia da fronteira de Mato Grosso e a livre navegação do rio Paraguai. Então, são vários os projetos estratégicos. Em primeiro lugar, a compra de navios com calado adequado ao rio Paraguai, isso era importantíssimo, para evitar possíveis encalhamentos, missões de espionagem, como a missão do vapor Maracanã, em 1857, e o ápice dessa estratégia foi a criação do estabelecimento naval do Itapura e a colônia militar. Por quê? A partir de 1854, o Paraguai embargou a nossa livre navegação do rio. Então, para a Marinha, era importantíssimo estabelecer a navegação a vapor dentro do território brasileiro. Então, nós vamos ter um projeto do ministro José Antônio Saraiva, em 1858, de criar um estabelecimento naval entre o rio Paraná, na confluência do rio Paraná com o rio Tietê. Esse estabelecimento vai ser criado em 1858 e, ao meu ver, ele é um projeto civilizador da Marinha de Guerra. Porque não foi somente criar um porto militar, estabelecer a livre navegação, mas esse estabelecimento naval ele era comandado por um capitão-tenente, Antônio Mariano de Azevedo. Nesse estabelecimento naval, nós tínhamos escola pública, inclusive para filhos de escravos libertos. Tinha a terceira maior biblioteca da Marinha e era totalmente administrado. A Marinha era responsável pelas relações sociais, pelo desenvolvimento econômico daquela região, visando justamente que, no caso de guerra contra o Paraguai, aquele estabelecimento iria integrar as tropas à fronteira de Mato Grosso. Então, é o ápice dessa estratégia naval contra a República do Paraguai, antes, propriamente, da Guerra da Tríplice Aliança. Quando, então, finalmente, em 1864, Tamandaré, durante a intervenção no Uruguai, vai promover ações ofensivas, Solano Lopes ameaça o Brasil e a Guerra do Paraguai acaba eclodindo. E, nesse momento, nós temos o ápice da atuação da Marinha Imperial. Com a assinatura do Tratado da Tríplice Aliança, Joaquim Marquês de Lisboa vai ser nomeado o comandante em chefe das operações navais. A sua estratégia era a imposição do bloqueio no Rio Paraná. Em seguida, nós iríamos auxiliar as tropas em direção à Assunção, neutralizando o sistema defensivo paraguaio, que era a fortaleza de Curuzucro, o Paiti e o Maitá, e para, então, chegar à Assunção. Só que ninguém esperava que fosse uma guerra tão longa. Não se conhecia o território paraguaio e isso dificultava o sistema defensivo. Você invadia o território paraguaio, mas você tinha que fazer o levantamento hidrográfico, você tinha que entender onde estavam as minas marítimas, como é que era o sistema defensivo. do território paraguaio. Então, nesse processo, a marinha vai ser importantíssima para a vitória aliada. Destaca-se, claro, a batalha naval do Riachuelo. É um ponto de inflexão da guerra. A partir do ato heróico de Francisco Manuel Barroso, responsável pelo abarroamento dos navios paraguaios, aproveitando o porte da fragata Amazonas, foi possível, em primeiro lugar, aniquilar, ou seja, destruir o núcleo do poder naval de Solano Lopes. Além disso, é uma batalha decisiva do ponto de vista político, tendo em vista que, após a batalha do Riachuelo, o bloqueio naval foi imposto ao Rio Paraná, garantindo, então, o isolamento de Solano Lopes e, portanto, os aliados passam à ofensiva do território. Por isso que Riachuelo é um ponto de inflexão. Comandante, é o que eclodiu a Primeira Guerra Mundial e o Brasil decidiu contribuir para a guerra. Como estava a marinha nesse período? A designação de uma divisão naval operar com os aliados da Primeira Guerra Mundial foi uma das quatro contribuições que o Brasil forneceu aos aliados na Primeira Guerra Mundial. A primeira contribuição foi o envio de um grupo de médicos, cerca de 100 médicos, que construíram, fizeram um hospital em Paris. A primeira contribuição. A segunda foi a designação de alguns oficiais do Exército para comporem unidades específicas do Exército francês. A terceira contribuição foi um grupo de aviadores navais que operou com os ingleses no patrulhamento antissubmarino no Canal da Mancha. E, por fim, a designação e a formação da divisão naval composta de oito navios para se agregar a uma área de patrulha entre Cabo Verde, Dakar e Gibraltar em apoio às unidades antissubmarino que operavam naquela região. Basicamente, os navios que compuseram essa divisão eram navios da Esquadra de 1910, eram navios que foram comprados, foram adquiridos pelo mirante Alexandrino Farid Alencar, que na época era o ministro da Marinha, e eram navios totalmente novos, eram navios que foram construídos com uma tecnologia avançadíssima para a época, 1906, 1907, 1908. E o coração dessa divisão foi exatamente esses navios que foram adquiridos na Inglaterra em 1910, e a chamada Esquadra Branca de Alexandrino. Eram cerca de oito navios, dois cruzadores, quatro destroyers ou contra-torpedeiros, um tender ou cruzador auxiliar e um rebocador de alto mar. Basicamente, essa foi a divisão com cerca de 1.500 homens que seguiu para a costa africana para as operações anti-sumais. Formação dessa divisão levou cerca de cinco a seis meses de preparação com treinamento, os navios saíam e faziam operações ali na altura dele, a grande, e então foi um período muito intenso de preparação, de reparo e de adestramento que os navios tiveram que sofrer e no mês de maio de 1918 essa divisão finalmente partiu em direção a primeiro porto estrangeiro que foi o Frital na Serra Leoa. O primeiro ponto que eu acho fundamental nessa formação dessa divisão é a superação das dificuldades. Os navios realmente tinham, já estavam obsoletos em razão da própria tecnologia da guerra que tinha avançado muito, nos três primeiros anos de guerra e a preparação desses navios foi a superação das dificuldades passo a passo. E o segundo ponto que eu acho que talvez seja o mais destacado o efeito e a importância que tem a diplomacia naval. Os navios foram convidados ao final da guerra a visitarem os portos de Portugal, Inglaterra, França e Itália em, exatamente, em homenagem, em comemoração à vitória aliada. E a participação brasileira nesses portos foi notável. Os ingleses que viam a contribuição brasileira a primeira e única contribuição de um país latino-americano com efetivos de combate na Primeira Guerra Mundial. Isso teve efeito político enorme. Nós esperamos que agora, a partir do lançamento do seu livro, nós consigamos resgatar essa história mais completa que a DNOG tenha, na verdade, essa aparência, aparecer para os historiadores na relevância que ela teve na época, porque isso nas pesquisas de jornal, nos jornais aparece, e que não está presente na produção historiográfica, não está presente na bibliografia. Se no Império mostrou-se admirável a coragem e a determinação demonstradas pela esquadra ao manter a integridade territorial, na República seriam observadas descontinuidades ao longo destes 130 anos, consequências de aspectos conjunturais. Foram episódios de desenvolvimento, seguidos de períodos de poucos recursos e de baixa renovação de meios, com efeitos negativos para o aprestamento da esquadra, debilidade que se mostrou particularmente grave nos dois conflitos mundiais. Um salto relevante ocorreu com a chegada da denominada esquadra de 1910, que, no entanto, encontrou uma estrutura logística de apoio deficiente. O período entreguerras caracterizou-se por uma fase de estagnação em que praticamente não houve renovação de meios flutuantes, ainda que se tenha progredido com a efetiva implantação da aviação naval e dos submarinos, e que tenha sido conferido um impulso à construção naval e modernização dos meios existentes nos anos 1930. Um marco importante desse período foi a criação do comando em chefe da esquadra nos moldes que hoje conhecemos em 1924, como parte de uma reestruturação realizada à época. Teria vida efêmera, pois em 1943 foi extinto em função da distribuição de seus meios pelos comandos navais destinados a atender às necessidades da guerra, sendo reativado após encerrado o conflito. Em 1942, ainda com meios insuficientes, a esquadra passa a atuar em patrulha de guerra, assinalando a entrada da marinha no conflito antes mesmo que tal status fosse formalizado no nível político. As ameaças que se apresentavam eram principalmente os submarinos, que eram utilizados basicamente contra navios mercantes. Entretanto, a esquadra brasileira não estava apta a enfrentá-los, pois não possuía equipamentos de detecção e armamento necessários, bem como não conhecia os novos procedimentos de combate antes submarinos. Havia ainda a ameaça dos corsários, navios mercantes armados que atacavam de surpresa a navegação mercante aliada. Foi um período de duro aprendizado, estafantes escoltas de comboios e com perdas relevantes no mar. No decorrer da guerra, foram perdidos por ação dos submarinos dos 31 navios mercantes de um total de 33 ataques, os quais representavam 21% da frota nacional em arqueação, com a morte de 480 tripulantes e 502 passageiros. Acrescente-se a esses números a morte de três civis, quatro marinheiros americanos e de 464 militares da Marinha do Brasil, sendo a maioria das perdas nos afundamentos do navio auxiliar Vidal de Oliveira, da corveta Camacuã e do cruzador Bahia. A Marinha do Brasil saiu da guerra com novos meios, maior poder de sua história e mais capacitada, e com a percepção da necessidade de reorganizar-se a partir das experiências obtidas pela atuação dos homens no conflito. Além, obviamente, das práticas observadas em outras marinhas. As circunstâncias adversas vividas pela MB ao longo da guerra tiveram impacto nos anos subsequentes. É possível fazer ligação a uma mudança de mentalidade na força, decorrente do fato de que os jovens oficiais que atuaram na Segunda Guerra Mundial progrediram na carreira e passaram a dirigir a Marinha. Os efeitos desta mudança de mentalidade foram grangeando a eficácia na medida em que aquela jovem guarda amadurecia e ganhava antiguidade e autoridade. Daí, o grande salto observado pela esquadra a partir dos anos 1970. Mares tempestuosos fazem bons marinheiros. Tempos difíceis forjam grandes líderes. A esquadra preparada para o século XXI é, portanto, um legado daqueles que conduziram importantes transformações na Marinha ao longo das últimas décadas. A esquadra de hoje é composta por homens e mulheres que vibram diariamente no exercício das suas tarefas e por meios navais e aeronavais em condições de bem defender a nossa soberania no mar, nossos interesses na Amazônia Azul e, assim, seguir os exemplos dos nossos antecessores que, por ocasião desses 200 anos de muita história, defenderam as nossas posições, inclusive, junto a nações mais poderosas. Não faltam exemplos, não faltam exemplos de guerras, não faltam exemplos de conflitos no qual a Marinha se fez presente por intermédio de sua esquadra. Eu espero que esse livro sirva como um registro da nossa história durante 200 anos de muito serviço à pátria. A sociedade merece ter um registro desse nível com um texto muito agradável, com um texto muito acessível, com ilustrações de excelente nível, com fotos e telas muito bonitas e que bem representam o esforço de tantas pessoas, de tantas administrações, tantos chefes navais, tantos heróis que contribuíram para o que temos hoje. Eles nos deixaram um legado imenso, com uma capacidade de vencer desafios que são das mais variadas complexidades, mas que abarcam os domínios da guerra como conhecemos, os tradicionais, o submarino, o de superfície e o aéreo. O que a sociedade pode esperar da esquadra hoje é justamente essa dedicação, essa motivação e muito profissionalismo de forma a superar os desafios tecnológicos, os desafios orçamentários, os desafios materiais e que teremos uma manutenção dos níveis de aprestamento e de adestramento e da capacidade do Brasil de se fazer bem representar no ambiente de guerra no mar. Legenda Adriana Zanotto